Olá pessoal, aqui é a Tati e a receita de hoje é de um belo macarrão feito em uma panela só, bem prático. Vamos para a receita? Para essa receita vai ser necessária uma panela funda e larga como essa, para caber o macarrão cru ainda. Coloca o tomate cereja cortado no meio e as folhas de manjericão. Vai a cebola e meia lua e o alho fatiado fino. Tempera com pimenta do reino e o sal, mas cuidado com o sal, pois como não vai escorrer a água do macarrão, ele pode salgar a mais. Pimenta calabresa para o ardidinho especial e por último a água em temperatura ambiente e pode ligar o fogo. Com a ajuda de uma colher ou de preferência um pegador, vai acomodando o macarrão à medida que ele for amolecendo e deixa a água ferver. Leve em torno de 2 minutos. A água ferveu, coloca o timer de 9 minutos e vai mexendo o macarrão de vez em quando para que ele não grude à medida em que a água for diminuindo. Vai provando a massa também para verificar o ponto e a quantidade de sal. O timer apitou, é só servir. Coloquei um queijinho por cima e mais folhas de manjericão frescas e ficou uma delícia. É muito prático esse prato. Gostou dessa receita? Então dá o like aqui embaixo e deixa nos comentários o que você achou dessa receita. Se inscreve no canal e ativa o sininho para receber sempre receitas práticas como essa. Tenha um ótimo dia, um grande abraço e tchau tchau.